Fala seu prefeito! Quer ver o governo cuidando da educação no seu município? O prof dos municípios está passando pelas cidades para atender a realidade de cada escola. Com o Alfabetiza Mais Tocantins, nosso compromisso é alfabetizar mais de 80% das crianças das escolas públicas até o final do segundo ano do Fundamental. Com o ICMS Educacional, vamos investir nos municípios que cumprem as exigências educacionais. Serão 100 milhões de recursos todos os anos. E os dados do SAETO ainda te ajudam a fazer um diagnóstico dos problemas da educação na sua cidade e a definir as melhores ações. E aí, seu prefeito, vamos juntos? Claro, nosso encontro está marcado. É o governo ajudando a melhorar a educação nos municípios. E assim, nosso estado vai se preparando e construindo uma educação melhor para alcançar em 2030 um dos primeiros lugares do IDEB no Brasil. Governo do Tocantins, trabalhando e cuidando de todos.